Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal No chão, no chão, no chão 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 No chão No chão, 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 no chão Pegar o paredão e aumentar o volume pra curtir como um lerão E tem as moreninhas, tem as paredes e eu quero ver se representem na hora o sugue vai Vai lá, vai, desce, vai E na hora da putaria 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 É parceiro Leidinha e Soraí, papai Paredão dois irmãos, paredinha três irmãos, olha já três irmãos Quando a gente chega na sexta feira eu vou pegar meu paredão E aumentar o volume pra curtir como um lerão E tem as moreninhas, tem as paredes e eu quero ver se representem na hora da putaria Chegar na sexta feira eu vou pegar meu paredão E aumentar o volume pra curtir como um lerão E tem as moreninhas, tem as paredes e eu quero ver se representem na hora Vai lá, vai, desce, vai E na hora da putaria vai desce e vai Fiquei com vontade de fazer o aquecimento Desce, trava no passinho do aquecimento Vai desce, trava no passinho A safona vai, pau meu filho Meu parceiro Chico do Gãozinho da putaria Estoura menino, estoura vai Vai algo do fango Faz o ar, faz o ar Parceiro Boral do Espetir Faz o que do cara? Se pelo ar não quer dizer que eu vou voltar Se superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achado que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciência que acabou o amor Mas se você quiser sou boa amizade Sem muita intimidade E é só roi e tchau E é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo Se é o comportamento de um ex-casal E é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo Se é o comportamento de um ex-casal Sem contar com o co-bora Explodiu Se te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Se superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação E não confunda minha educação E é só roi e tchau E é só roi e tchau E é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contar com o co-bora E é só roi e tchau E é só roi e tchau E é só roi e tchau Promocional, promocional Parecendo amor Eu viciado em putaria E ela quer namorar comigo Se calma, bebê Eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Assim, ó E se eu engravidar A culpa sua não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou faltar verdade Vou faltar com meus amigos O mundo comeu a sua checa Vai assim, ó Toma, 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 toma Toma na pepeca 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 Vai no swing Eu disse, ela importaria, ela quer namorar comigo Eu disse, calma, mozão, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, assim, ó E se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar com as minhas amigas O mano comeu a sua checa, vai assim, ó Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 vai Toma, 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 toma Toma na pepeca, toma, 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 toma Toma na pepeca, toma, 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 toma Toma na pepeca, toma, 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 vai Show! Aqui é a sintonia da pisadinha Pra bater no seu, para da Não é, Ronaldo, a parede é trevida Estoura aí! Olha que cara o talentinho, quebra de ladinho Frega só na popa, o som desse pudim Que cara o talentinho, quebra de ladinho Frega só na popa, o som desse pudim Olha que cara o talentinho, quebra de ladinho Frega só na popa, o som desse pudim Que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou assim, ó Que faz a salvinha da gaiola Não tô muito embrassado, o bailão da brigadeira Bota o grave na quebrada, o balão já tá aceso Já tô embrassadão, quando a sintomia passa arrasando, vai Olha que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou nesse pau Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou, vai Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Quando o grave na pô, pau, o balão já tá aceso Já tô embrassadão, quando a SP toca arrasando, vai Olha que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou, vai Olha que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Vai jogando, vai jogando, vai Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Que caro tá lentinho, quebra de ladinho Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Frega só na pô, pau, eu sou nesse pudim Bota swing, bota swing Não me pressa, sai do mel, tá aí, viu? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijado Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijado Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Vem comigo E foi a noite toda assim Ela bruda em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijado E foi a noite toda assim Ela bruda em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijado Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Hoje eu tô desejado Forra pra ser bom tem que ser raiz Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijado É dançar porra beijado O parceiro é o divulgação É regia divulgação Pá E a novinha tá aqui tá Ei pina essa bunda que toma Pinira essa bunda que toma Pá E pina essa bunda que toma 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 Bota swing vai Escorta forrozeiro Salta super spherepop É meu tampão É meu tampão Não, tá furando vaso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL